Olá, boa tarde. Estamos de volta com as últimas informações do governo federal. Dentro de instantes, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, e a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Margareth Chan, visitam a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, no Rio de Janeiro. A repórter Carolina Rocha está lá e ao vivo tem as informações. Oi, Carolina, boa tarde. Boa tarde, Daniele. A Fundação Oswaldo Cruz, mais conhecida como Fiocruz, é uma das instituições brasileiras de pesquisa que estão à frente dos estudos sobre o mosquito Aedes aegypti e as doenças transmitidas por ele. Depois de chegarem aqui à sede da Fundação e encontrarem com o presidente da Fiocruz, Paulo Gadelhas, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, a diretora-geral da OMS, Margareth Chan, e a diretora da Organização Pan-Americana de Saúde, Carissa Etienne, vão conceder uma entrevista coletiva aqui para a imprensa. Em seguida, visitam o Instituto de Tecnologia de Imunobiológicos, o Biomanguinhos, que é a parte da Fiocruz que produz vacinas. As representantes da OMS e da OPAS estão no Brasil essa semana para conhecer de perto as ações do país de enfrentamento aos casos de infecção do Zika vírus. No início de fevereiro, a OMS decretou situação de emergência de saúde pública de interesse internacional por causa do aumento dos casos de microcefalia relacionados às infecções do Zika vírus. Pela manhã, a diretora da OMS esteve em Recife, capital de Pernambuco. O estado registra o maior número de casos de microcefalia possivelmente associados às infecções do Zika. Acompanhada pelo ministro da Saúde, Marcelo Castro, Margareth Chan conheceu o Instituto de Medicina Integral professor Fernando Figueira. A instituição foi um dos primeiros estabelecimentos de saúde do estado a ser credenciado para atender a crianças com microcefalia. A diretora da OMS participou de uma miniconferência para exposição de dados sobre o tema. Margareth Chan elogiou o trabalho realizado no instituto, falou da importância da transparência de dados no Brasil e afirmou que o governo federal agiu com coragem. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, ressaltou a expectativa de que as vacinas desenvolvidas no Brasil fiquem prontas o mais breve possível. O ministro da Secretaria de Portos, Helder Barbalho, anunciou nesta manhã que a companhia Rumo Logística investirá 308 milhões de reais na expansão das operações do Porto de Santos. Com o acordo assinado, a capacidade de armazenagem do Porto deve crescer 47%. O anúncio foi feito durante o encontro que discutiu os rumos do setor portuário brasileiro, onde o ministro Helder Barbalho garantiu que não existe crise no setor. A palavra crise no setor portuário é algo distoante do nosso dia a dia. O setor portuário do Brasil não apenas acumula um crescimento nos últimos anos que ultrapassa 70% se formos fazer uma análise de 2003 até 2015, como no último ano de 2014 se aproximou de um crescimento em movimentação portuária de 4% e projeta através do nosso Plano Nacional de Logística Portuária, que até 2042 estará tendo um crescimento de 103%. Portanto, a palavra crise é algo que é proibido no nosso setor. O que temos é que, cada vez mais, garantir que o ambiente que propicia relatos, como os que estão aqui citados por algumas publicações da imprensa, demonstrando a pujança deste setor para que isto não seja em qualquer momento contingenciado, em qualquer momento prejudicado. Está na pauta do Senado nesta quarta-feira a discussão do projeto que muda a participação da Petrobras na exploração do pré-sal. O repórter Paulo La Sálvia está no Congresso e ao vivo, por telefone, tem os detalhes. Boa tarde, Daniel. E aqui no Senado, a discussão na sessão marcada para esta tarde é a proposta de lei, é o projeto de lei que muda a participação da Petrobras na exploração do pré-sal. O projeto retira a obrigatoriedade da Petrobras de estar presente na exploração de todos os campos de petróleo da camada pré-sal, com participação mínima de 30%. Esta regra faz parte do regime de partilha, pelo qual todo petróleo extraído é de propriedade da Petrobras, que cede parte desse petróleo para outras empresas que estejam associadas para a exploração. O campo de Libra, leiloado em 2013, segue essa norma. O pré-sal, segundo a Petrobras, já rende cerca de 500 mil barris de petróleo por dia ao país e a estimativa é que a camada pré-sal tenha reservas que variam de 12 a 30 bilhões de barris de petróleo. Já na Câmara, houve um acordo de líderes e foi retirada a urgência do projeto que estabelece um teto para a remuneração do funcionalismo público em nível federal, estadual e municipal. O projeto reforça o que já está previsto na Constituição, de que nenhum servidor público pode receber mais do que R$ 33.700 por mês, que é a remuneração mensal de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Em nível municipal, o limite é o salário do prefeito e, em nível estadual, o salário do governador, do deputado e do desembargador para o executivo, legislativo e judiciário. O projeto, que é a autoria do governo, faz parte das medidas para reequilibrar as contas públicas e a expectativa é de economia de pelo menos R$ 800 milhões por ano em despesas. Ao vivo, Paulo La Salve. Mais de 38 mil toneladas de milho foram comercializadas ontem pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. A operação foi motivada por causa de um pedido dos criadores de aves, suínos e bovinos ao governo federal. Eles estavam preocupados com o aumento dos preços do produto utilizado na alimentação de animais. Assim, cresce a chance de não haver alta no valor dos produtos para o consumidor final. No leilão, foram arrecadadas mais de R$ 15 milhões. A Controladoria Geral da União conseguiu, junto ao Supremo Tribunal Federal, uma liminar que garante ao governo o direito de fechar acordos de leniência. Os acordos servem para assegurar que os casos de corrupção envolvendo empresas com contratos com a União sejam investigados. Mas obras e projetos não fiquem paralisados, comprometendo os empregos relacionados a essas obras. Essa decisão garantirá que os acordos sejam conduzidos com uma maior segurança, garantidos que eles sejam feitos em articulação com os demais órgãos de controle, mas cada um respeitando as suas competências. É importante dizer que essa decisão não deve abalar a longa parceria que a Controladoria Geral da União sempre manteve com o Tribunal de Contas da União e com todos os outros órgãos de combate à corrupção. É histórica e de longa data essa parceria e os frutos advindos disso. Superada essa dúvida, tenho certeza de que os acordos de leniência terão maior segurança e poderão ser feitos com maior intensidade e maior eficiência, sempre visando o combate à corrupção. Logo mais, a gente volta às quatro da tarde com outras notícias do Governo Federal. Acompanhe as novidades do Poder Executivo também nas nossas redes sociais, twitter.com.br e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR é TV do Governo Federal. Tchau.